Música Falou que tem uma proposta do Corinthians pelo teu filho, o William, pro Arsenal E que o Arsenal liberaria de graça e só pagar o salário Pergunto pra você, Severino O William tá voltando pro lugar de onde ele nasceu? Em primeiro lugar, um suspense aí Porque eu quero agradecer a Deus pela joia que ele me deu E eu lapidei e coloquei no mundo Outro lugar, agradecer a essa imensa torcida aí Porque meu telefone não para pelo carinho que quereu o William Corinthians E falar pro Cicinho aí que o Sartre mandou um abraço pra ele, lá de Ribeirão Preto O Ricardo Sartre, meu ex-empresário Poxa, irmãozão E o William volta ou não volta, Severino? Então, que nem você falou O cara não erra, né? Esse cara aí Mas sempre tem a primeira vez Porque assim A proposta até a hora do almoço eu não tinha visto Eu vi aí num site que foi feita uma especulação no William Proposta ainda não Mas olha, o Fabrício falou que a proposta do Corinthians está na mesa É mentira então? Não tem proposta alguma, Severino? Está na mesa de quem? Do Corinthians pra ir pra lá? Ou na mesa do Arsenal? Do Arsenal Eu acho que ainda não está Mas você ainda não está? Então estará uma proposta? Então, aí não sei Aí é esse que nunca erra aí que deve falar Mas, ô Severino, eu não quero saber quanto ele ganha Porque eu acho isso Não tem necessidade de você falar quanto o William ganha Mas o Corinthians teria condição de pagar o que ele ganha lá, aqui? É viável isso? Cadê o Severino? Severino, não enfia o dedo na câmera, não Severino? Já, não É o telefone que tocou aqui O Corinthians tem condição de pagar o salário O Corinthians tem condição de pagar o salário do William no Arsenal? Olha, tem coisas que em primeiro lugar o dinheiro não paga, né? Jogar no Corinthians não tem preço Entendeu? Não tem E o cara não consegue ficar sem me ligar aqui Hoje, olha Daria pra pagar, sim Daria pra pagar? Ah, com certeza Absoluta Quer dizer, não é aqueles salários astronômicos, fora da realidade? Não, não é não, entendeu? Verdade O salário do William dá pra se pagar Até porque o Corinthians tá fazendo uma limpeza No elenco lá dele também Tá baixando umas folhas Dois, três jogadores que ele lá É o salário que o William vai vir Até porque o William não vai ter custo, né? Ô Severino, o Sheik Conhece o Emerson? O Sheik, Severino? Ele quer te falar Quer dar um oi pra você também? Esse Esse E o mano que tá do lado aí São meus ídolos Ele como jogador E o mano aí Como um grande torcedor do Corinthians aí Então, Sheik, tira a informação do Severino aí Tio Severino Que saudade, viu? Cerca de três anos E aí, Sheik, tudo bem? Cerca de três anos atrás Participamos de um jantar Na casa de um amigo E na ocasião O William falou E demonstrou muita vontade De voltar um dia ao Brasil E vestir a camisa do Corinthians A pergunta E pegando um gancho no que o senhor falou É... O dinheiro realmente Ele não traz felicidade O dinheiro ajuda Mas não traz felicidade O William, ele estaria feliz hoje É... Na situação que ele se encontra? Não seria melhor ele voltar ao Brasil E... E tá realizando um sonho De voltar a jogar no Corinthians E daí com... Com todo o reconhecimento É... Que ao longo da carreira É... Ele construiu? Então, Sheik Eu acho que é assim, né? Eu... O fato dele estar feliz Realmente não tá Porque senão ele não iria Querer sair e tal Entendeu? Ele tem algumas propostas Da Europa Sim Como tem essa Grande do William E... Não é segredo de ninguém Que nós Pretende um dia Encerrar a carreira No Corinthians Isso aí Não tem preço Sinceramente Mas hoje Tudo cabe ao Corinthians E ao Arsenal, né? Eles faziam uma proposta E levar lá E o Arsenal Liberar Ô... Severino O Mano vai te fazer Uma pergunta Mas só queria Duas frases aí Que você falou Pra repetir Uma O Corinthians Tem condição De pagar o salário Que o William Ganha no Arsenal E dois Ele não está feliz No Arsenal É isso? Isso, é isso E agora Comissões que tem Não sou eu Que tenho que fazer Eu tenho certeza Que o Corinthians Manejando lá Dá pra pagar Ó Mano Uma boa Tchau 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 Música